Olá, pessoal! Eu sou a professora Edna, do terceiro ano do Fundamental 1. A nossa aula de hoje será de língua portuguesa. O roteiro da nossa aula. A leitura, os dentes do jacaré, que eu gostaria que vocês observassem o tipo de texto. Encontro os consonantais, dígrafos e a ortografia NH e LH. O texto é esse, os dentes do jacaré. De manhã até a noite, jacaré escova os dentes. Escova com muito esmero, os do meio e os da frente. E os de trás, jacaré? De manhã escova os da frente e de tarde os dentes do meio. Quando vai escovar os de trás, quase morre de receio. E os dentes de trás, jacaré? Desejava visitar seu compadre crocodilo. Mas morria de cansaço. Que bocejos, que cochilos! E os dentes de trás, jacaré? Foi a pergunta que, então, caiu da cama assustada. E escovou, escovou, escovou. E os dentes de trás, jacaré? Aqui nós temos a altura. Trabalhando com o texto. Primeiro, eu quero lembrar vocês que nós já vimos o tipo de texto, a narrativa, que é aquela que a gente conta um fato, seja ele real ou fictício. E já vimos também poema. O poema tem algumas estruturas, não é? Ele tem alguns elementos. Cada linha é um verso e um grupo de versos forma uma estrofe. Às vezes rima, às vezes não rima. Lendo essas estrofes do poema, dá para saber quais dentes o jacaré escova? Quais são eles? Vamos ver. Dá para perceber, né? Quais são os dentes que ele escova? Os dentes da frente e os dentes do meio. Nessas estrofes, o jacaré escova todos os dentes ou parece deixar algum de fora? Por quê? Será que ele conseguiu escovar todos os dentes? Vamos ver. O jacaré parece não escovar os dentes de trás, porque tem medo de fazê-lo. Vamos ler novamente um trecho do poema. Escova com muito esmero, os do meio e os da frente. A que se refere os do meio e os da frente? Aos dentes. Responda, qual a ideia central do texto? Esse texto está tratando do quê? De que devemos escovar todos os dentes diariamente. Mas e você? O que você faz para cuidar bem dos seus dentes? Será que você escova só os da frente? Será que você escova só os de trás? Será que você só escova uma vez no dia? Quantas vezes você escova seus dentes? Pense e responda para você mesmo. Trabalhando as palavras. Veja o exemplo de uma família de palavras e complete as seguintes. Aqui nós temos a palavra escova, a palavra dente, noite e dia. Que são palavras que foi do texto. Escova, escovar, escovação e escovado. Então é uma família de palavras. Dente. Como seria dente? Vamos ver? Dentadura, dentada, dentinho. Noite. Pensa aí, noite. Como seria? Noitinha, noitada e dia. Diário, diurno, diariamente. Trabalhando com a gramática. Hoje nós vamos ver encontro com sanatais e dígrafos. Mas vamos ver agora encontro com sanatais. Leia estas palavras do texto. Frente, compadre, crocodilo. Em cada palavra, duas consoantes aparecem na mesma sílaba. Elas formam encontro com sanatais. Que a gente pode ver aqui, ó. FR, DR, CR. São duas consoantes juntas. Veja outras palavras com encontro com sanatais. Nós colocamos aqui alguns encontros com sanatais. Então nós temos aqui, ó. BL, BR, CL, CR. Bíblia. Ó o encontro aqui. Braço. Ó ele aqui. Clima. Creme. Aqui nós temos o DR, PL, PR, TL, TR. Aqui nós temos pedra. Olha ele aqui. Pluma. Olha ele aqui. Prato. PR aqui. Atleta. O TL aqui. E trator. O TR aqui. Aqui nós temos ainda a sequência, ó. VR, livro. FL, flam. Panela. VR, fraco. GL, globo. GR, grade. Os encontros com sanatais também podem aparecer em sílabas diferentes. Veja os exemplos aqui. Ó. O B e o J, o D e o J, o G e o N, o T e o M. Aqui nós temos a palavra objeto. Observe que o B ficou separado do J. Um ficou em uma sílaba e o outro ficou em outra sílaba. Adjetivo. Aconteceu a mesma coisa. O D ficou na primeira sílaba e o J ficou na segunda sílaba. Digno. O G ficou na primeira sílaba e o N na segunda sílaba. Ritmo. O T ficou aqui na primeira sílaba e o M ficou aqui na segunda sílaba. Atividades. Destaque os encontros com sanatais destas palavras. Traço. Floco. Prova. Digno. Glória. Aplicar. Rítmico. Brejo. Milagre. Atlas. Escreva o nome de cada figura e forme uma frase com ela. A frase é uma resposta pessoal. Agora o nome da figura a gente pode conferir. Bicicleta. Bicicleta. Tem encontro com sanantal, não tem? Pensem e respondam. Trem. Também tem encontro com sanantal, não tem? A frase fica por conta de vocês. Aqui nós vamos trabalhar com o dígrafo. O dígrafo, ele parece, mas é diferente do encontro com sanantal. E vocês vão ver porquê. Leia a seguinte notícia. As águas da enchente atingiram todos os bairros de nossa cidade, exceto os situados em lugares mais altos. O caminhão enguiçou e parecia um brinquedo. As ruas viraram piscinas e os velhos de tão assustados pareciam crianças. Os desabrigados agradecem a solidariedade recebida e esperam que cresçam as doações de cobertor. Então, aqui foi uma notícia. Tem algumas palavras aí que as letras estão em destaque. Não está assim muito mudada a cor, mas está em negrito. Por exemplo, enchente, o CH, bairros, o RR, exceto, o X e o C, caminhão, NH, enguiçou, o G e o U, brinquedo, o Q e o U, piscina, SC, velhos, LH, assustados, SS, sim. Observe que essas palavras, por exemplo, quando eu digo assim, enchente, enchente, o Xen, essas duas letras, elas representam um único som. É diferente do encontro consonantal. O encontro consonantal, as duas consoantes, cada uma tem um som. A gente pronuncia o som. No dígrafo, não. São duas letras, mas que representam apenas um som. Quando eu falo aqui, ó, exceto, exceto, o X aqui não aparece o som do X. Caminhão, o H aqui o som não aparece. Então, toda vez que duas letras consoantes aparecem na palavra e elas representam apenas um som, aí nós temos um dígrafo. Os encontros de letras destacadas nas palavras do texto são o CH, LH, NH, GU, QU, R, R, SC, cedilha, e XC. Então, é aquilo que eu expliquei a vocês. São duas letras, mas que têm um único som. Então, o que é um dígrafo? Vamos ver. É o encontro de duas letras que representam um único som. Aqui nós colocamos os principais. Aí nós temos o CH, que nós vimos na palavra enchente, LH, palavra velhos, que nós já vimos no texto. NH, caminhão. R, R, bairro, o G, U, águia. Veja que o águia, a gente não pronuncia o G, né? Águia, não pronuncia, aliás, não pronuncia o U, desculpe, não pronuncia o U, pronuncia o G. Brinquedo, né? A gente pronuncia o Q, mas não pronuncia o U. Por isso que no início da escrita das crianças, elas costumam não colocar, porque elas escrevem o que ouvem, né? Piscina, cresçam e exceto. Todas essas palavras da notícia que a gente lê. Os dígrafos, preste bem atenção nisso aqui. R, R, SS, SC, 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 I, XC, apesar de representarem um único som, são sempre separados na divisão silábica. Então, veja, quando a gente vai separar a palavra bairro, observe que um R ficou numa sílaba e o outro R ficou na outra sílaba. Assustados, ó, o S ficou um numa sílaba, outro na outra sílaba. Piscina, ó, observe, um numa sílaba, outro na outra. Cresçam, ó, um em cada sílaba. Exceto, também o X ficou numa sílaba e o C ficou em outra sílaba. Tem que ter cuidado com isso. Atividades. Copie as palavras, destaque os dígrafos e separe as sílabas como no modelo. O modelo é esse. Repolho. A gente vai repetir a palavra, destacar o dígrafo e depois separar a sílaba. E olhar se ele tá ficando na mesma sílaba ou em sílaba diferente. Vamos ver farinha. Farinha. O dígrafo é o NH. Separando a sílaba, observe que o NH ficou na mesma sílaba, né? Depois nós vamos ver palhaço. A palavra palhaço, o dígrafo, LH e a separação de sílaba que também ficou aqui, ó, na mesma sílaba. Separe em dois grupos as palavras abaixo. Aqui nesse quadro, nesse retângulo aqui, nós temos tanto dígrafos como encontros consonantais. Então, veja, a palavra-chave, vocês não colocariam ela onde? Na coluna aqui dos dígrafos ou na coluna dos encontros consonantais? Vamos ver se vocês vão acertar. Dígrafo. Lembra do dígrafo CH e bússola? Vamos ver em que coluna ela vai ficar? Vamos lá. Não foi bússola, né? Apareceu gravata. Mas, tem problema. Bússola vai aparecer também. Gravata. Ela seria um encontro consonantal? Por quê? Porque aqui, olha, observe o que eu falei. O encontro consonantal são duas letras, mas que cada uma tem o som. Ó, gra. Gra. Eu tô falando o G, tô falando o R, tô falando o A. Certo? Então, é encontro consonantal. Vamos ver qual é a próxima, né? Bússola. Agora ela veio. Então, é dígrafo. Qual é o dígrafo que tem aqui em bússola? Vocês poderiam saber, será? Vamos ver. O S, S. Vamos ver qual é a próxima? Atropelar. Claro que seria aqui em encontro consonantal, porque aqui, ó, o TR é o encontro. Excelente. Ó, dígrafo. Lembra? S, C. Ou, X, C. X, C. Desculpe. Vamos ver a última. Recreio. Ó, o encontro consonantal aqui, ó. C, R. Nós vamos ver ortografia e a ortografia de hoje são dígrafos, né? É bom que já revisa o que a gente viu hoje. Complete as frases usando as palavras do quadro. Aí, aqui nós temos gralha, gatinha, banho, amanhã e barulho. Aqui nessa frase, qual dessas palavras nós vamos colocar aqui nessa frase? A faz muito barulho. Será que é a gatinha que faz barulho? Será que é o banho que faz barulho? Será que é a gralha que faz barulho? Será que é amanhã que vai fazer barulho? Vamos ver, né? Porque tem umas que não convém muito, né? Então, vamos ver. É a gralha. A gralha é uma ave. É dia de vacinação. Bem, gatinha, dia de vacinação? Não vai dar certo. Amanhã é dia de vacinação? Será que seria amanhã? Vamos ver. É amanhã. Amanhã é dia de vacinação. E, por último, minha... Quem será a minha? Minha gralha não é, porque a gralha já está aqui na frase da letra A. Então, vamos ver quem é? Minha gatinha tomou o quê? Vamos ver. Não foi leite, não. Foi banho. Aqui nós temos a conclusão da aula de hoje. Então, hoje nós aprendemos que encontro consonantal é o encontro de duas consonantes seguidas e que cada uma tem um som. Vimos alguns principais encontros consonantais, PL, CR, dentre outros. E aprendemos também que dígrafos é o encontro de duas letras representando o único som, como no caso do NH, LH, R, 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 S, S, dentre outros. Aprendemos também os principais dígrafos, que foram esses que eu falei, R, 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 R e R, R. Bibliografia foi palavras com NH e LH, que também são dígrafos. Então, foi uma aula, assim, que foi uma sequência da verdade das atividades. Temos agora a bibliografia. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido muitas coisas. Até a próxima!